Bancada Evangélica quer barrar projeto que regulamenta apostas esportivas na Câmara. Deputado Silas Câmara disse que parlamentares querem impedir que o PL avance. CPI sobre manipulação de resultado em jogos de futebol irá ouvir diretores da CBF hoje. Foram convocados presidente Edinaldo Santos e o diretor de competições Júlio Avelar. Grupo de trabalho da mini reforma eleitoral vota nessa segunda aparecer de Rubens Pereira Júnior. Discussão deve resultar em dois projetos que devem receber requerimentos de urgência. Exército cumpre ordem de Alexandre de Moraes e afasta Mauro Cid. Militar fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Lula recua sobre Putin e diz que caberá à justiça decidir sobre prisão do presidente russo. Brasileiro convidou o chefe de estado para participar do G20 no Rio de Janeiro em dois mil e vinte e quatro. Júnior. 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 Obrigado.